Fala galera, beleza? Paulo aqui na área. A gente vai gravar agora só um trechinho aqui do... Andando com a águia branca aí da cor rosa, né? Já que é outubro, mês de outubro rosa, a gente vai gravar aí uma causa tão importante, né? Seguindo a aviação águia branca, rosa, esse carro roda atualmente, passando a mesma cor. O que que fechou aqui? Tá, é isso mesmo. É, bora lá então. A gente vai sair daqui da garagem da empresa aqui em Caliacica, na sede. Pra ir pra rodoviária de Vitória. Acho que é uns 15 minutos de viagem, quem sabe. A gente tá vendo na garagem, então tem que andar devagarzinho. Mas é só pra mostrar mais a pintura pra vocês mesmo. A empresa sempre faz... Essa homenagem, né? Todo ano. E sempre posta nas redes sociais. Aí eu tô fazendo aí pro gente pro YouTube. Vai ficar legal, é uma boa causa, né? Então bora lá então, chegar na rodoviária de Vitória. Aqui é... Vou mostrar pra vocês aqui a garagem, a sede da empresa, né? Aqui em Caliacica. Que o Alexandre Martins fez aí. Grupo Águia Branca, a sede do grupo aí. E bora sair aqui então. Vamos tirar o trânsito, dar uma paurada. Aí a gente vai. Vou mostrar mais a pintura pra vocês mesmo, né? Esse ano eles fizeram um ônibus de dois andares. Com a cor rosa, ficou bem legal. Eu vou ver se eu consigo colocar a foto aqui. Os ônibus do Transcall aí, né? O mapa aqui é o Transcall. A gente vai pra rodoviária de Vitória mesmo. Patio. Andar pela faixa da direita, né? A gente tá andando não tão rápido. Eu não tenho que voltar pra cá, porque aqui... Parada dos ônibus do Transcall. Estou gravando no dia de domingo, né? Vamos ver a cá que eu vou andar na faixa do meio. Que eu acho ela melhor. Eu queria entrar... É verdade. Eu vou entrar nesse... Não sei se eu vou entrar nesse projeto de Garcia. Eu acho que não precisa não. Só ir pela BR mesmo. Acho que agora não tem mais volta, né? Eu acho que agora não tem mais volta. Aqui o limite é 60, né? Esse nó está fechado, então... Vou mostrar aqui o interior do carro pra vocês. Essa portinha aqui tá animada. A gente tá acompanhando o motorista aqui, ó. Essa é uma viagem bem curtinha. A rodovinária de Vitória é bem... Aqui perto. Mostra mais a pintura pra vocês. Mostra mais a pintura pra vocês. Andar aqui a 60 mesmo, devagarzinho. E aí A gente tá com a pintura... A CIDADE NO BRASIL A letra aqui é bem silencioso Como vocês podem ver aí, é bem silencioso mesmo Tem que prestar atenção aqui na vista, mas a gente parte A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Dois clássicos aí da Marcopola Tchau, tchau Agora é só deixar o freio retardar Ele vai continuar no 60mm dele A CIDADE NO BRASIL Tchau 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 Tá bem legal essa área aqui do mapa, né? E a pintura em si ficou bem legal também Em homenagem ao outubro rosa Espero que vocês gostem Se inscreva no canal, né? E vamos subir a segunda ponte pra chegar na rodoviária Acho que esse vídeo vai ficar legal Espero que vocês gostem Não é linha nem nada, tá, gente? Não é a linha que tá pronta e tal Nem tem essa linha da garagem Pra rodoviária, mas não pega ninguém Só funcionário da empresa mesmo Sem trânsito na fonte, agora não Sem trânsito na fonte, agora não Sem trânsito na fonte, agora não E aí Tchau, 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 tchau E aí E aí E aí Olha que massa a vista Deixa eu tirar um print aqui A rodoviária é ali, eu vou fazer o que os ônibus normais fazem também Que eles dão uma voltinha ali do lado Bem-vindo a vitória E foi, moço, porque você parou Que é aqui na fonte, não? Acho que talvez tenha errado E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Essa parte aqui está perfeitamente igual ao real. Opa, quase. Opa, quase. Opa, quase. Opa, quase. Opa, quase. Parar aqui na rodoviária. Para finalizar a diária. Opa, quase. Opa, quase. Essa homenagem que a empresa está fazendo. No mais, é isso aí. Valeu. Falou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.